E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera É aquela série começando do zero e hoje nós vamos continuar a montar o nosso cofre, a nossa fortaleza aqui Vamos com tudo galera, porque eu fiquei uma semana ou mais sem trazer essa série aqui pro canal aqui da fortaleza Mas nós vamos com tudo agora galera, vamos com tudo agora, a galera tá pedindo pra eu me fazer invasão Beleza? Então, vocês vão ter invasão galera, vocês vão ter invasão Mas pra eu fazer invasão eu tenho que melhorar um pouco a minha base aqui, tá galera? Então beleza, olha isso aqui galera, eu vou terminar nosso cofre hoje boladão Mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, arrebenta no like aí, bota assim, hashtag like Porque o Youtube não tá notificando os likes de vocês e eu vou reportar pra eles, beleza? Mas vamos lá galera, vamos lá, tô com essas paradas aqui, vamos pegar essa madeira aqui, vamos pegar a madeira aqui né Vamos pegar a madeira aqui, beleza? Show, joga pra cá Vamos pegar a madeira aqui galera, vamos pegar a madeira e nós vamos pegar essa parada aqui também Vamos pegar essa aqui também, beleza? Vamos pegar essa aqui Show, tá bonito aqui assim, vamos começar a fazer as paradas aqui de boa, tá galera? Vamos pegar aqui as pedras e nós vamos pegar aqui ó, as paradas de ferro galera, ó, as paradas de ferro aí, beleza? Então tá beleza, então o que a gente vai fazer aqui logo de cara aqui galera? Logo de cara aqui eu vou ficar aqui na meiuca aqui Esse aqui é o meu primeiro cofre, beleza? Vocês estão ligados aí que a gente tá evoluindo bastante, tá galera? Bastante mesmo Mas eu dei uma diminuída porque eu tô postando vários jogos no canal né galera? Então a gente teve que dar uma diminuidazinha, beleza? Vamos colocar aqui ó, a portinha aqui ó, show Vamos colocar outra porta aqui, beleza? E agora galera, que a gente vai fazer aqui ó, vamos pro nível 2 galera, vamos pro nível 2 aqui ó Ó, ó que top galera, agora nível 3 galera, olha isso Nível 3 galera, nível 3, terminamos nosso cofre Nível 3, pra quem tá iniciando no jogo, isso daqui é uma vitória mano, isso daqui é uma vitória Show de bola, olha isso, que lindo galera, olha que lindo tá nosso mapa aqui galera Olha como tá bonito nossa parada aqui, terminamos nosso cofre Mas agora, nós vamos pro objetivo de que galera? Nosso próximo objetivo aqui, olha isso aí galera Nosso próximo objetivo vai ser construir esse cofre aqui, beleza? Então, vamos começar aqui no chão aqui ó, precisa de pedregulho né galera? Precisa de pedregulho aqui É aqui, é aqui não, é aqui Aqui tem pedregulho aqui, beleza? Vamos ver se aqui tem Aqui tem mais 6, tá galera? Vamos, já vamos fazer aqui de boa Vamos construir aqui ó, pedregulho aqui Pedregulho aqui Pedregulho aqui E pedregulho aqui, beleza? Já começou um bonito aqui na parada aqui, tá? Mais um cofre aqui boladão Vamos ver se aqui a gente consegue mais Ó, ó, ó Pedregulho, beleza? Pedregulhão aqui Acabou galera, acabou Mas fizemos bastante coisa né galera? Fizemos bastante coisa aqui ó Nosso cofre aqui boladão Vamos ver a que a gente tá aqui na mão Vamos guardar agora a que a gente tá aqui, beleza? Vamos guardar tudinho aqui Tudo que a gente utilizou E o que a gente não vai utilizar Pra gente poder guardar aqui E farmar de novo né galera? Farmar de novo aqui Beleza O que a gente vai fazer agora galera? A gente vai entrar aqui E nós vamos Vamos pegar esse facão aqui galera Vou pegar esse facão aqui Vou deixar essa parada aqui Vou pegar essa glockzinha aqui galera Já vou de glock na mão com o facão Vou pegar esse facão aqui E nós vamos invadir Um evento que tá ali esperando a gente galera Nós vamos nesse evento aqui Boladão aqui Porque ele tá esperando a gente, beleza? Então vamos lá galera Vamos no evento lá Pra gente dar continuidade aqui No nosso objetivo aqui galera Vocês querem invasão Vocês vão ter invasão Mas tem que brotar o like galera Tem que brotar o like Hoje eu não vou trazer invasão não Mas vou isso que eu trago invasão amanhã Tá galera? Porque nós completamos a missão do Do Dos Raider aí galera Então vamos lá Vamos botar um correio aqui Vamos que vamos tá galera Tenho 46 de energia ainda Beleza? Isso aí garotada Moleque Porra tem pouquinho tempo de vídeo Nem 5 minutos galera Que isso Cara que terminou Nosso cofre Putz grilo Agora só falta blindar ele galera Falta blindar ele Vai ser top mesmo Tá galera Vai ser top Galera pra invadir ali Nossa cachanga ali galera Pra destruir todos os muros Eles vão ter que utilizar Aquele C4 E o C4 é complicado né galera O C4 é complicado Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui quem é esse candango aqui Quem é esse candango aqui Ah é o zumbi Um zumbizinho aqui hein Já mete nosso facão aqui nele Já mete nosso facão aqui Ah Tuba Deu mole Beleza galera Tem um cara caído aqui ó Já mataram o maluco aí ó galera Porra Que isso Covardia mano Covardia Vamos abrir aqui Vamos ver se é um evento Que nós não fomos ainda né galera Vamos ver se é um evento Que nós vivemos aqui ainda E isso aí ó Opa show Isso aqui eu quero Vai ajudar bastante Pelo menos agora Na parada né Cadê Não tem zumbi pra cá Tem zumbi pra ali Aquele Aquilo ali é zumbi Fico bolado né galera Fico bolado né galera Fico bolado aqui Se é zumbi ou não É um zumbi rápido Beleza Já vamos sapecar ele aqui ó Show Já deixamos ele de joelho aí Ha 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 Ah moleque Arrancamos o cucurucu dele Ele ficou de joelho aqui pro Tuba Show Daqui a pouco a gente vai pegar Essas raposas todinhas aí galera Que eu quero pegar esses itens Todinha que tem direito aí hein galera Vamos lá Show Opa cartão A né galera Cartão A a gente tem que invadir o bunker Ih rapaz Essa parada aqui É carne de pescoço Pra matar esses caras aqui Vai ser ússeo de matar esses caras aqui A gente tem que ficar na atividade aqui Limpar tudo aqui Sem matar eles cara Entendeu Vamos lá disciplina aí Que eles ficam rodando mapa Mas eles ficam só rodando as laterais Entendeu E nisso a gente vai Vai limpando aqui as paradas aqui por fora Tá galera Beleza Tem que tomar muito cuidado com eles Tá Não precisa vocês Partir pro combate com eles Tá Valeu Principalmente a gente tá com roupa Iglock Tá Não precisa ir pro combate Vem aqui ó Farma todas História de Carvalho Que é importantíssimo pra gente Pô tubarão Para você Galera tem que jogar Tem que fazer o remacete Que eu já passei pra vocês Entendeu Tem vários remacete aí Que eu já passei pra vocês Aí vocês tem que seguir aí Estratégia Pra conseguir bastante Toro de Carvalho Tá galera A produção de Toro de Carvalho Não para aqui na minha base Não para Entendeu Eu tenho Uma história de Carvalho Pra poder fazer Outras paradinhas lá Vamos pegar ali ó Vamos pegar ali ó galera Vamos pegar ali Show Beleza Eu só precisei utilizar 20 é Utilizei 20 só galera Utilizei 20 Isso mesmo Tem que ficar esperto aqui Com eles tá galera Tem que ficar esperto com eles Que aí a cobra fuma Que aí a cobra fuma né galera A cobra fuma O camarada tá caído ali ó Show E tem outro caído aqui ó Que outro camarada caído aqui Eu nem sabia hein Vamos lá Vamos lá Pega aí ó Fica na atividade Que ele se apareceu no mapa A gente pega e pica mula Beleza Show Ali ó galera Tem um zumbi ali Vamos ficar pra cá Vamos pegar tudo aqui ó Show A fogueirinha tá acesa ainda né galera A fogueirinha tá acesa ainda Vamos comer essa fruta aqui galera Vamos pegar essa parada aqui Beleza Show E vamos lá Vamos lá Quebra tudo aí Quebra tudo aí Que o importante aqui é a tora de carvalho Entendeu Isso aí galera Isso aí ó Tem outro escandango morto ali Foi com uma tela E tá de joelho ainda galera Tá de joelho ainda Entendeu Show Pega o item dele Vamos lá tentar pegar aquele ali Tem um gordão ali hein galera Tem um gordão ali O gordão não viu a gente Beleza Tem uma tora de carvalho lá galera Tem uma tora de carvalho Tem uma árvore de carvalho ali ó Show 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 de bola Vamos lá Tapeca ele aí Já arrancamos o cucurucu dele aí ó Beleza Tem outro lá em cima lá ainda galera Tem outro lá em cima Que isso Vamos que vamos galera Vamos que vamos Caraca É muita tora de carvalho galera Muito Muito mesmo Arranca ele aí ó Ih Deu B1 no Wi-Fi galera Deu B1 Não vou pegar cartão B Que eu já tenho tá A princípio eu não vou pegar Beleza Show 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 Eu vou pegar esse cartão B sim galera Vou deixar essa bota ali Cartão B é sempre Bom né Tem um zumbi aqui ó Zumbi rápido aqui Beleza Show Pelo menos a gente vai subir no XP né galera Pelo menos vai subir no XP aí Matando esses Esses zumbi boladão aí né galera Pude até deixar passar né Pude até deixar passar aí Eles de boa Não tá pulando Show Deixa eu ver quanta tora de carvalho Tem 16 Tem mais coisa de tora de carvalho Pra pegar hein galera Tem mais tora de carvalho Pra pegar A gente tem que ficar esperto aí Vamos lá Vamos pegar esse outro grandão aqui ó Ah tora de carvalho lá galera Viu lá Lá em cima lá Beleza Show Faltam mais duas tora de carvalho A gente consegue pegar 20 galera Consegue pegar até 20 Então a gente tem que ir esperto aqui ó Tomar cuidado com aquele sobrevivente lá Beleza Vamos beirando aqui as laterais daqui ó Porque a tora de carvalho deve estar por aqui hein Falta uma Ali ó Não falei que faltava uma Beleza Destruindo essa daqui A gente termina nosso vídeo aí Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui